Olá pessoas, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês o MatriStitch. MatriStitch é um tipo de costura invisível que a gente faz no tricô. Aqui eu tenho as minhas duas amostras que eu bloqueei e normalmente a gente deixaria um rabo maior ou no começo ou no fim para poder usar na costura, né? A gente deixa um fio que seja três vezes o tamanho do pedaço que a gente vai costurar. Aqui eu vou usar um fio laranja só para vocês poderem enxergar bem, né? Normalmente a gente usa da mesma cor, a cor igual que a gente tá, igual do nosso trabalho. Então vamos lá. Primeiro a gente vai desenrolar aqui a borda e olhar aqui assim no canto. Vocês vão ver que tem uma fileira aqui, que normalmente ela fica enrolada para o lado, que a gente não vê. Uma fileira aqui e uma fileira aqui. A gente vai costurar entre essas duas fileiras. Aqui do outro lado também, desenrola a borda, dá um... Olha bem, você tem uma fileira aqui aqui e uma aqui. Vou tentar separar para vocês poderem enxergar melhor. Eu só vou separar, só tô separando para vocês poderem enxergar melhor. Entre a primeira fileira e a segunda fileira, a gente tem uma escadinha. A gente tem esses dois fios, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, tá vendo? É por aqui que a gente vai passar o nosso fio da costura. Eu prendi meu fio aqui, nada demais, só para conseguir costurar. Normalmente a gente já teria ele ali preso, né? E vou olhar do outro lado, o espaço entre a primeira e a segunda fileira, aqui as escadinhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir. E vou pegar a primeira e a segunda, vou pegar duas, tá? Vou passar minha agulha com meu fio. Daí, eu vou voltar do outro lado, vou colocar a agulha no mesmo lugar que tá saindo meu fio aqui, vou pegar também duas escadinhas. Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Então, tem a minha primeira fileira aqui, a segunda fileira aqui. Eu vou colocar, ó, a agulha da onde tá saindo meu fio e vou pegar duas escadinhas. Tem aqui, outra aqui e vou passar o fio. Aí volto para esse lado de novo, coloco a minha agulha da onde tá saindo meu fio aqui e pego duas escadinhas. Volto para o outro lado, coloco o fio, coloco a agulha onde tava saindo o fio e duas escadinhas. Duas. A gente vai fazer isso até o fim e daí, aí vem a mágica. A gente vai puxar esse fio e ver o que acontece. O fio da costura desaparece e a gente fica com uma costura invisível. Se for uma peça grande, não deixa para puxar tudo no fim. Vai puxando, assim, aos poucos, porque senão ele não... Fica mais difícil de fechar. Vou fazer mais um pedaço, só para vocês verem como que fica a coisa maior. A gente vai fazer mais um pedaço, só para vocês verem como que fica a coisa maior. E aí, de novo. Agora eu tenho, costurei mais um pedaço e vou puxar. Não é lindo? Não é mágico, gente? Ó, fica perfeito e invisível. Do outro lado, a gente vai ficar com uma costura assim. Tá? Não tem jeito. Mas vale a pena por esse resultado maravilhoso que fica desse lado. Bom, gente, é isso. Esse é o Metro Estate. Como sempre, deixe as suas dúvidas nos comentários, deixe também suas sugestões, o que mais que vocês querem aprender. E até o próximo vídeo. Beijos! O que vocês querem aprender? O que vocês querem?